Na Hungria, as autoridades decidiram erguer no centro de Budapeste e durante a noite o monumento que marca o 70º aniversário da ocupação nazi. Uma decisão que irritou oposição e organizações civis e judaicas que acusam o Executivo de tentar inocentar o governo húngaro da época de responsabilidades quando ele teve um papel ativo na deportação de milhares de judeus. Dada a controvérsia, as autoridades cancelaram as cerimónias oficiais. Nós respeitamos a dor e incompreensão das pessoas que se ressentem pela existência do monumento, por isso não haverá cerimónia de inauguração. O monumento é composto por uma estátua do arcanjo Gabriel que representa o país a ser atacado por uma águia, ou seja, pela Alemanha. Entre os húngaros, as opiniões dividem-se. O meu pai viveu anos de trabalho forçado num campo da antiga União Soviética, por isso fazemos parte desse lado difícil. Acho que tinham de colocar este monumento. Isto vai aumentar o ódio e as diferenças entre as pessoas. Algumas dezenas de pessoas reuniram-se frente ao monumento guardado por dezenas de polícias em sinal de protesto. As organizações civis vão protestar até ao fim de semana, depois vão decidir sobre futuras manifestações. Magyar Atila, Euronews, Budapest.